Caríssimos, estamos em uma nova oportunidade de renovação dos votos empreendedores para consigo e espiritualidade. O elo sagrado de conexão entre o seu eu superior com o seu eu existencial, do agora, para as limpezas necessárias, para as limpezas tranquilizadoras necessárias. Deixo aqui um registro muito importante de, não sei se vocês já escutaram, mas existe uma negra que é consagrada a santa, a categoria de santa, diante do critério apostólico romano de vocês, que é a Santa Baquita. Santa Baquita, Josefina Baquita. Baquita, o seu nome é original e Josefina trazido por estar em territórios europeus, então os seres humanos escravizados eram convidados a adotar nomes da cultura local, não é? Então, Santa Baquita, trarei essa personalidade e também trarei a força de Santa Teresinha. Santa Teresinha, que alguns chamam Santa Teresinha de Lisier. Lisier é a cidade em que ela esteve por conta do Carmelo de Lisier. Então, ela serviu a esse Carmelo nesta cidade francesa e, consequentemente, Santa Teresinha foi consagrada, ainda muito jovem, a defensora de todos os corações que se abriam para a divina fé da espiritualidade. Santa Teresinha, Santa Teresinha, não sei se vocês sabem, Santa Teresinha foi uma das personalidades encarnadas que mais teve uma devoção de um amor ágape semelhante a Maria Madalena a Jesus. Porém, em épocas distintas, porém, em épocas distintas, porque estamos falando de século XIX, por óbvio, a essência de Jesus estava em outro patamar quando esteve encarnado, juntamente com Maria Madalena. Santa Teresinha, tem uma jornada diante do empreendimento da fé, da força. Você que, às vezes, está pensando que você deveria amadurecer a sua fé, deveria educar a sua mediunidade, deveria evoluir na jornada espiritual, mas não está tendo forças. Caríssimos, vocês podem perguntar, mas, pai Damião, qual a relação de Santa Teresinha, da Santa Baquita e dos pretos velhos? Por que traz santos católicos, consagrados católicos, para uma esfera universalista, espiritualista? Não sei como vocês queiram classificar, não é? Por isso mesmo, caríssimos, por estarmos em um ambiente universalista, em que podemos nos apoiar energeticamente, por meio da guiança espiritual, de diversos pilares oportunos, tranquilizadores, benéficos? Por que não beber das águas, sem precisar as rotulações? Do que é católico, do que é somente umbandista, do que é somente de outras formas de doutrinárias? Caríssimos, aprendam a beber das fontes infinitas da fé, assim como os orixás, sustentam os pés de cada um de vocês, dando a força mais do planeta Terra, e todos os seus desafios, todos os seus impulsos. Os santos, assim colocados como mártires, independentemente de qual é Grégora, o templo, que assim fez a consagração, mas, trago, que a universalidade é você saber beber das águas, da água, que já passou por diversos lugares. Por exemplo, o rio São Francisco, nasce em qual local? Ah, em Minas Gerais, não é? Nasce no estado de Minas Gerais, até chegar a Sergipe, que é este estado que eu estou, dentro deste país de Brasil. Então, imaginem, caríssimos, as primeiras águas que saem de Minas Gerais, até chegar em território, como se fala de Sergipe? Ialagoas. Sergipanos. 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 Passou por outros lugares, diversas cidades. Assim, não empobrecem nada as águas que estão aqui, já neste local, porque foi enriquecido por tantas experiências e tantos locais que passaram aquelas águas que agora estão desaguando aqui, neste local. Assim, caríssimos, é a universalidade da crença. É a universalidade da crença. Você pode estar iniciando a sua caminhada espiritual por um livro que segue a doutrina de Allan Kardec, amadurecer em um livro que fala de pretos velhos, potencializar ainda seu livro em Rosa Cruz, potencializar ainda em diversos outros campos do Budismo, de fenômenos mais ufológicos, diante de pesquisas. As águas correm por diversos territórios. As águas não podem ficar represadas, porque vocês, caríssimos, vocês são cíclicos. Vocês são águas em movimento. Jamais queiram ficar apoiados, leiam por diversos pontos de janela que se abram para a fé. Tenham o seu templo oportuno para se fortalecer. Mas as suas leituras, seja uma leitura pulverizada para que você compreenda. De diversas formas, talvez o mesmo assunto, que seja provocado de diversas formas. Permitam-se ser provocados. O elo entre Baquita e Teresinha, justamente, há o elo de devoção incondicional, o amor agape. Vivendo em épocas paralelas. Para evoluir na jornada dessas duas mulheres que foram, do século XIX, não é, caríssimo, de vocês, dentro do calendário de vocês, duas mulheres que, independentemente das suas vestes corpóreas, independentemente da cor, da sintonia, de concentração da sua dérme, foram mártires da consagração a Jesus Cristo, contra quaisquer discriminações e empreendendo a fé. A fé, a fé, a fé e o amor. Talvez elas não tiveram braços nem pernas para alcançar todas as obras que deveriam ser feitas. Mas, daquilo que propôs, sim, conseguiu edificar a fé, plantar nobres sementes. Teresinha, diante dos desafios com o Papa da época. Baquita, diante de todas as trajetórias por ser uma escrava que queria ser, entrar em congregação e, consequentemente, servir a Jesus. Ao mestre Jesus, por conta de um chamado, por isso que eu estou falando de universalidade, porque mesmo tendo ritos do seu povo de África, vivenciando em Europa, Baquita traz a força da mulher negra, devota a Jesus e com os tambores sagrados, os tambores das liturgias de orixás dentro do seu peito. Teresinha traz a força de Jesus Cristo e, consequentemente, em seu coração, as flores. As flores da misericórdia. As flores que os orientais chamaram de Kuanim, diante da flor de lótus e mil pétalas. Teresinha trouxe as flores, que representam desdobramentos do teço, do rosário, e, consequentemente, se desdobram em flores que brotam do coração. Perceba a localização das flores na imagem de Teresinha. Parte do coração, segura para oferecer a todos vocês. Segura oferecer a todos vocês. Parte do coração. Entrego a todos vocês essas flores que estou aqui segurando. Então, caríssimos, nesta mensagem iniciática, dentro da brevidade que posso falar neste momento, deixo a reflexão da universalidade, das águas que correm diversos territórios, apoiando-se em aprendizados, permitindo-se ser fluidos. Sejam fluidos, caríssimos. Sejam fluidos. Se você quer acender um incenso, acenda um incenso. Se você quer ter uma imagem de Ganesha, do arcanjo Miguel, tenha no seu ponto de luz e de oração. Não são forças conflitantes, caríssimos. Se você quer representar a espiritualidade por meio de uma flor, represente a espiritualidade por meio de uma flor. Ali é o seu elo de conexão. As águas por quais você já percorreu, e territórios, e que essas águas percorrem agora dentro de você, na atualidade, levam você àquele movimento. Compreendem, caríssimos. São movimentos diante do campo cíclico de cada um. Sejam, permitam-se ser cíclicos, permitam-se compreender da universalidade. Vocês ficarão mais leves. Aquele que se abre para a universalidade da essência divina, deixe de julgar. Porque deixa de apontar quais os caminhos estão mais certos e mais apropriados. Simplesmente todos. Todos. Fica claro, fica nítido. Que todos os caminhos são nítidos, são oportunos. Todos os caminhos consagram a ordem divina, apoiando-se nos aprendizados do caminho, e não somente no olhar ao destino, observando-se o caminho. O que você está a trilhar e aprender durante o caminho da sua jornada. E se não houver mais necessidade de continuar naquele caminho, na próxima bifurcação da vida, segue uma outra trajetória, por meio de outros aprendizados, apoiando-se na mochila de vida, que já carrega também outros aprendizados caríssimos. Uma coisa não exclui a outra. Diante da continuidade, do fluxo das águas, Experienciar a universalidade da crença é um ato de libertação. Você pode, sim, estar em uma liturgia, você pode estar em uma oração, você pode fazer um mantra, você pode, sem rotulá-lo, rotulá-lo, sim, sem rotulá-lo de budista, só porque você fez um mantra. Só porque você faz uma meditação, não significa que você não possa ter a sua santa de devoção, a sua santa que te consola, que te ouve, a sua psicóloga, o seu psicólogo espiritual, o seu preto velho, o seu caboclo, que te apoia, que te alicerce, que te orienta, que chama a sua atenção quando necessário, o seu exoguardião. Caríssimos, esta é a fluidez da vida. Esta é a fluidez da vida. sem cair na vaidade das certezas do que é certo. Sem cair neste campo de certezas. Fluam, sejam leves, sejam tranquilos, apoiem-se com tranquilidade. Essas duas mulheres que falei, representaram isso, não é? Teresinha, ela desencarnou logo muito cedo, e Maquita ainda percorreu, ainda outras jornadas, diante da semeadura, da palavra de Jesus, do Mestre Jesus. Sim? Assim seja. Assim seja. Mestre Jesus. 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 Mestre Jesus.